Bora A natureza ame as vidas Muito de boa, né? Vamos descer Será que é por causa da chuva? 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 vamos lá em cima só vamos dar mais uns rolezinhos aí pra nós vamos por aqui ó, daí ele entra ali ó pra onde? por aqui aqui? é, daí ele entra ali beleza você viu como é que tem isso aqui? tem, filho peraí, segura aqui cuidado com tudo aqui no fundo tem uma viatura lá oi lá ó aqui já sai lá em cima é só vou gravar uns 4 minutinhos aqui porque daí a gente já faz não, eu vou fazer dois vídeos ah, mas esse daí vai ser o começo do microtébio esse aqui é o começo já do microtébio? sim, já dá pra colocar esse meio do outro e vai começar o microtébio não, porque tipo assim eu vou fazer um vídeo do hospital um só necrotébio vou fazer um vídeo e aí e aí e aí e aí Fica na resguarda Fica olhando para os lados Tem uma porta ali, mano Tem uma porta ali, o que é, será? Acho que tem uma rede aqui Hã? Tem nada aí? Hã? Da onde? Ah, tá Tá Nossa Pera aí Que energia ruim, cara Né? Energia ruim Não Vai lá Vamos lá Pra frente Hã? Vamos lá Pra frente Não Ah Mas será que não tem gente ali na frente? Hã? Vamos lá Não Não Vai em tudo, velho Só assim Só assim Só assim Que eu vou assim Vamos Tchau 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 A sua é mais forte do que a minha. Então dá uma ajuda aí, dá uma luminada aí, que a minha já tá dando. Aqui já é? É o hospital ainda. Hã? Daí ali pra baixo, ali é que começa a coisa. O pau torar, né? Vamos pra lá? Hã? Tira o meu preto lá. Lá da frente, ó. Sei lá. Tá amarrado, velho. Parece um gato, velho. Hã? Vai, sapi. Vamos na manha, filho. Vamos na manha aqui. Empresta o seu, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera aí. Tá escutando o passo, velho. Você tá escutando o passo, velho? Uhum. Tá pego. Quer ir mais pra frente? Como é que deixa a luz pra luz, Diego? Hã? Como é que coloca a luz, tipo, a luz? A luz, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apacho repiado Pé a cabeça Vai no resguardo Se tiver alguma coisa Que vai esprender Pé a cabeça Cadê o gato? Aham Ali também é? Hospital? Hã? Vamos voltar? Por aqui? Não, tipo assim A gente vai por aqui E volta por lá O que você acha? Pra não perder nenhuma Aqui não tem Não? Aqui não tem Não? Sim, porque daí eu vou acabar o vídeo Porque já tá quase 11 minutos Então eu vou voltar Então O que? É aquela luz acesa Será que é de lá de fora? Acho que é Mano, é cada coisa feia na parede Né mano O que é aquilo? Ah não, é flor E aí Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.